Fala galera, beleza? Aqui é Antos na A. Tô bem, dessa vez eu sei que eu tô trazendo mais um guia pra vocês. Dessa vez é mais um guia do Out of the Craft. Dessa vez eu vou dar um resumo de como tá funcionando essa caminhada temporal do Legion. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas uma coisa extremamente importante antes da gente começar o nosso guia é que esse evento da caminhada temporal, ele é por tempo limitado. Então, no caso, ele começou 7 de dezembro. Ele vai acabar dia 21 de dezembro. Lembrando que normalmente a caminhada temporal, ela demora só uma semana pra acabar. Mas como essa caminhada temporal do Legion tá trazendo várias coisas novas, ela vai durar duas semanas. E após ela ter acabado dia 21, ela só vai voltar em março de 2022, dia 15. Porque no caso, ela vai voltar pra rodação das caminhadas temporais, que tem de vários, tipo a Loss of Dianor, Pandar, Bannin e Kuzade e diversas outras expansões. E a primeira grande novidade que a gente teve, no caso, nessa caminhada temporal foi a volta das torres dos magos, que é a do Legion. Então, pra você conseguir vir aqui na torre dos magos, é só você acabar vindo aqui na parte de Ilhas Partidas, que é na expansão do Legion. Você vai vir aqui na costa partida e vai chegar aqui. Vai ter essa torre aqui e você vai falar com esse NPC aqui, pra você conseguir iniciar o desafio da torre dos magos. E pra dar um resumo aqui de como funciona a torre dos magos, você vai basicamente entrar sozinho num cenário. E nesse cenário você vai ter que matar um boss, que ele é bem difícil, tem várias mecânicas. Dependendo da sua especialização e classe, esse cenário vai mudar. No caso, são 7 cenários diferentes. No caso aqui eu não vou dar um tutorial extenso de como fazer essa torre dos magos, eu vou deixar aqui na descrição, o primeiro link da descrição, o link do Red, que vai falar bem especificamente cada classe, pra como funciona, quais são os melhores talentos, os melhores sistemas pra você acabar equipando. Uma coisa bem importante é que essa torre dos magos, ela é bem difícil. No caso, a Blizzard recentemente fez um post falando que vai diminuir um pouco a dificuldade de certos desafios. E no caso, as recompensas dessa torre dos magos atualmente, elas são alguns testes da época do Legion, com uma recoloração. Então no caso, eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês verem, algum desses sets, tá bom? Nesse link do Red que eu deixei aqui também, vai ter todos esses sets pra vocês acabarem vendo, cada classe, tipo mago, bruxo, priest, guerreiro, etc. E caso você acabe fazendo essa torre dos magos com o doida tanque, você vai acabar conseguindo pegar uma forma de urso exclusiva. Lembrando que tem duas formas de urso, no caso a primeira forma de urso, que é a da época do Legion, é um urso banco. E no caso, atualmente, esse urso petro com esses detalhes em verde. Com todas essas aparências que a gente acabava pegando na época da torre dos magos do Legion, a gente não vai conseguir pegar agora nessa nova torre dos magos. E uma outra coisa sobre a torre dos magos, que além de você entrar aqui e acabar fazendo com uma classe, você vai acabar ganhando um Tresmog pra essa classe, um set de Tresmog. Se no caso, você acabar fazendo os set de desafios em personagem diferentes, não tem importância da Horda, da Aliança ou de outro servidor, e você vai acabar ganhando uma montanha chamada Gimol, atado a mago. E essa montanha é uma montanha extremamente diferente, é uma montanha de livro, tá? Que você vai em cima. Então no caso, eu vou deixar aí passando pra vocês verem como que é. E no caso, pra gente conseguir fazer sete desafios únicos, a gente vai precisar de personagens diferentes, porque cada desafio, no caso, pra cada especialização, vai ser diferente. Eu, por exemplo, aqui tô com o Domino das Fessas, e no caso, esse daqui vai ser um desafio, mas no caso, se eu acabar tocando de especialização, como vocês podem ver, eu acabei mudando de especialização, e ele também acabou mudando aqui o desafio. Então se eu acabar fazendo aqui no Precisão, e no caso no Domino das Fessas, eu vou acabar tendo completado já dois desafios únicos. Então no caso, cada especialização, ele vai acabar fazendo um desafio diferente, lembrando que algumas especializações acabam compartilhando o mesmo desafio. E pra ajudar vocês a conseguir completar esses sete desafios únicos, com o menor número possível de personagens, no caso, eu acabei achando um site que ele meio que vai calcular quantos saltos a gente vai precisar pra conseguir completar esses sete desafios únicos. Então como esse site aqui funciona? No caso, se você acabar clicando aqui em cima do nome da classe, ele vai acabar falando quantos desafios essa classe pode fazer. Então por exemplo aqui, o Xamã, eu vou marcar aqui o Hunter, e o Death Knight, que seria no caso o Cavaleiro da Morte. Então como vocês podem ver aqui, marcando essas três classes, você vai conseguir fazer os sete desafios. Lembrando que em cada personagem, você vai ter que fazer com uma especialização diferente. No caso, com o Death Knight, que é o Cavaleiro da Morte 3, o Hunter 3, e o Xamã também 3. Então esse site é extremamente útil pra você saber quantos personagens você vai precisar no mínimo pra conseguir fazer esses sete desafios. E grande é que você não vai repetir nenhum. E uma outra coisa importante é que não fui eu que criei esse site aqui, então todos os créditos vão aqui ao Non-Toxic Games. E a próxima parte que eu também tenho nessa caminhada temporal, são no caso as Míticas de Legion. Então no caso, você pode acabar vindo aqui em Oribus, que é a capital de Shadowlands. Você vai vir aqui nesse NPC, e caso você não tenha uma K, você pode acabar pegando com ele. Ou se você quiser, você também pode vir aqui em Localizador de Grupos, vir aqui nessa parte de Grupos Pontos, Masmorras, e acabar procurando aqui uma Masmorra Mítica Mais. E uma última dica pra vocês, que é uma coisa que muita gente sabe, mas assim que chega uma caminhada temporal, independente de qual seja, você pode acabar vindo aqui na parte do Localizador de Grupos, ver essa parte aqui de Localizador de Masmorras, clicar aqui em Tipo, e acabar vindo aqui em Caminhada Temporal. Então essa Masmorra aqui de Caminhada Temporal, no caso, ela vai levar a gente de volta pra Vaz, Masmorras da época do Legion. Lembrando que essas Masmorras aqui não são de Mítica Mais, elas são nível normal. E caso vocês estejam em Oribus aqui, do lado daquele NPC que a gente compra a chave pras Mítica Mais de Legion, a gente também vai ter esse NPC aqui, que toda a Caminhada Temporal também tá disponível, pra gente conseguir pegar uma missão. E assim que a gente acabar completando 5 Mais Morras de Caminhada Temporal, a gente vai acabar ganhando uma peça de equipamento de 226 de level. E uma última parte aqui pra você, que seria no caso a parte de Insignia Temporal, então assim que você acabar fazendo essa parte Mais Morras de Caminhada Temporal, a Mítica, ou essa daqui do Localizador, a gente vai acabar ganhando uma moedinha que se chama Insignia Trans Temporal. E pra gente conseguir gastar essa moedinha aqui na Caminhada Temporal de Legion, tá? Pra cada expansão, o NPC acaba mudando de local. Mas no caso aqui na Caminhada Temporal de Legion, ele fica aqui na parte das cílias partidas, na dala das cílias partidas, você vai chegar aqui perto do mestre de voo, aqui na direita do mestre de voo, vai falar com esse NPC aqui, e ele vai acabar vendendo os itens. Então no caso ele vai vender uma montaia, alguma espécie de armadura, também vai vender um pinquedo, e além disso, ele vai vender uma coisa bem importante, que é no caso essas partes aqui, que seria no caso o parte de reputação. Então se você gastar 50 em 50 em 300 em pó, você pode também comprar um desses itens aqui, que vão acabar dando 250 de reputação, pra qual você escolher. Sem contar que quando esse evento tá ativo, ele vai dar esse bônus aqui, sinal da legião, que qualquer missão, combate, ou qualquer tipo de coisa, vai acabar dando 50% a mais de reputação. Então é basicamente isso, galera. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, e eu tentei dar uma resumida máxima de como tá funcionando esse sistema de caminhada temporal do Legion, que acabou trazendo de volta a Torre dos Magos C, essas Míticas Mais. Mas então é isso, galera. Agradeço a todos que vêm até aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, para que as notificações cheguem a vocês. E é isso. Valeu, falou e até mais.